Esse curso aqui fala muito sobre isso, da reciclagem, do aproveitamento da produção e do trabalho em cima da construção da terra. Então eu achei muito bom, nessa parte aprendi muita coisa e acredito que isso vem ajudar muito, porque a maior dificuldade que eu vejo hoje, como eu também trabalho com outras famílias, o grande problema é a fertilidade da terra. No caso do orgânico, porque não tem o químico e você não tem muito o que comprar. Então é a reprodução dentro da própria propriedade e tem, só que às vezes a pessoa não sabe, como eu lá atrás também não sabia, hoje já estava sabendo alguma coisa, por estar mexendo mais tempo com o orgânico já, mas sempre vem a acrescentar e acrescentou muito. Obrigado.